Como o Senhor, o povo de Deus, nós te vamos adorar Diga! 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 Amém! Diga! Diga! Eu vou cantar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar Até que o Senhor venha, eu vou cantar a minha vida Diante do Teu dá, meu, diante do Teu dá Quais mãos excedidas? Quais mãos excedidas? Oh, se você rasgar os céus, apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo Como nos tempos passamos Mostra Teu braço forte ao grande ei Mostra a essa geração Teus prodígios e sinais Diga! Vem mais uma vez E agita todo o meu Vamos! Faz a querida desalinhar Oh! Vamos! Vamos! Arêntico! Vem mais e ag IPS Diga! Vem meu coração Com a ferida de Então ensina-me Ensina-me a reclamar Ele é muito reclamar Até que o Senhor Ele venha sobre nós Oh, oh, oh Até que o Senhor Diga Eu vou reclamar Até que o Senhor Venha Eu não vou descansar Até que o Senhor Venha Eu vou rasgar a minha vida Diante do Teu dar Diante Diante Até que o Senhor Venha Diga igreja Eu vou Venha Até que o Senhor Venha Eu não vou descansar Eu não vou descansar Eu não vou descansar Até que o Senhor Venha Eu vou gastar Eu vou gastar Diante do Teu dar Então diga pra Ele Diga Fere meu coração Com a ferida de Oh, oh, oh Fere meu coração Com a ferida de Levanta a mão Vamos Ensina-me a reclamar Eu vou clamar Eu vou clamar Até que o Senhor Venha Eu não vou descansar Até que o Senhor Venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu dar Diante do Teu dar Diante do Teu dar Diga Até que o Senhor Venha Eu vou descansar Clame nessa noite Clame pela presença dEle Até Ele vir sobre nós Nós não iremos descansar Até Nós iremos gastar A nossa vida Nós iremos gastar A nossa vida Diante Mais uma vez Até que o Senhor Venha Que o Senhor Venha Invocar é a Tua presença Até que o Senhor Venha Eu não, 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 não Não vou descansar Até que o Senhor Venha Eu vou gastar Eu vou gastar Eu vou gastar Eleva cala Mota Eleva Diga Até que o Senhor Venha Eu vou clamar Até que o Senhor Venha Eu não vou descansar Até que o Senhor Venha Eu vou gastar A minha vida Diga Diante do Teu dar Deus Diante do Teu dar Dê glória Dê glória Ô Senhor Dê glória Ô Senhor O Mal Alamaia Séri Me canta Quem fala Língua estranha Fala Língua estranha Por que o Senhor Está aqui hoje Alamaia Séri Me canta La Baia Você vai cantar conosco A terra ouve o rugir, amém A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá A profecia Diziam Nosso Messias Que venha lá Escute O único que é título Tira o livro abrir Mais um leão Mas o leão ressuscitou A terra ouve o rugir Do leão de Judá A terra ouve o rugir Do leão de Judá O leão de Judá Do leão de Judá Tudo o leão de Judá O leão de Judá O leão de Judá você pode dar glória, aleluia, porque o Senhor está aqui, aleluia, enquanto você está adorando aqui, Deus está visitando onde você precisa, aleluia, 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 Deus vai descer com uma nuvem de glória nesta igreja aqui nesta noite, vem pessoas aqui querendo resposta e Deus vai dar, cante assim, prepare, prepare agora o caminho do Senhor, 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 prepare agora o caminho do Senhor Se chegar, bom o creio, se abaixei o跟我. Se chegar, bom o creio, se abaixei o跟我. Se chegar, bom o creio, se abaixei o meu. Puxi, 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 Puxi Puxi, 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 Puxi Puxi, Puxi, Puxi Puxi, 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 Puxi